Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Dando continuidade aí, ó A nossa silage Em vídeo anterior aí Eu disse que ia mostrar as etapas A gente naquela etapa lá fez a A samear A gente sameou o milho E depois A gente passou o trator por cima E aqui eu vim mostrar pra vocês o resultado do milho Tá todo nascido Ele nasce assim Bem Bem misturado mesmo Não é fileira feita, não é nada Mas ficou bem bom Tá todo nascidozinho Agora o sorgo, que a gente fez o plantio ali na frente Não nasceu nada Foi 8 quilos, 8 litros De sementes A gente sameou lá Não nasceu nada, o que a gente fez A gente plantou milho, né Na plantadeira mesmo Aí tá já todo nascidozinho Aí depois eu vou mostrar pra vocês Mas o milho aqui que a gente sameou E passou o trator por cima Dá super certo Graças a Deus Tá bem nascidozinho Agora é só aguardar Dar o ponto A gente vai mostrando aí pra vocês Em outros vídeos Pra gente tá fazendo nossa silagem Então esse é mais um vídeo aí Atualizando aí O vídeo aqui da nossa silagem Se inscreve aí no canal Pra acompanhar aí Deixa aquele joinha E até mais Seja com Deus Adeus